Formataram a mentira Deram o nome e nickname Senha, senha, só em sonho Impossível acessar Pra quem gosta de nós É um prato cheio Um lenço no pescoço Um laço no rodeio Pra quem gosta de nós Mapearam o genoma Do acaso vai dançar Senha, senha, nem um sonho Impossível disfarçar Pra quem gosta de nós É um prato cheio Tudo vai dançar Um calmo sem receio Pra quem gosta de nós Pra quem gosta de nós A gente não esquece A gente não esquece A gente não esquece A gente não esquece Pra quem gosta de nós É um prato cheio Laço no pescoço Vamos sem receio Pra quem gosta de nós É um prato cheio Vela vai veloz Vamos sem rodão Tudo amarrado O caminho do meio Pra quem gosta de nós É um prato cheio Pra quem gosta de nós É um prato cheio Pra quem gosta de nós É um prato cheio Pra quem gosta de nós É um prato cheio É um prato cheio